Música Música a fazer isso no o né o o o o o o o o o Existe tudo. Existe tudo. Eu acho que é legal. Mas tem alguma coisa que eu tenho aqui. Não tem alguma coisa. Yuri, como você está em mim? Eric? Eu tenho um equilibrado. Eu tenho quatro bomen. Você tem um de um? Tchau. 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 Kom in de kluis en mijn handen boven de kop houden. Ik has er 1-1 in. Waar ga ik de kluis in? Oh joh, oh joh, oh mensen. A arma na cabeça! A arma na cabeça! O que é que é? O que é que é? O que é que é? A arma de arma! O que é? Alguém não existe alguém por você Se esse é o 3, eu vou fazer um barco Eu vou fazer um... Meu filho Não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Há mais mais croontas em jogo. Então eu não posso dizer isso. Eu estou fazendo um time de roeio, galera. Não sei o que é. Como vocês estão fazendo? Eu também. Eu tenho um pro-vígio. Eu fiz um pro-vígio. Mas lá. Eu acho que é o último. Não. Eu estou fazendo um time de roeio. Eu estou fazendo um time de roeio, mano. Mas eu vou pegar um pouco. Eu estava esperando aqui. Eu tive o último. Do you know? Eu tenho um pro-vígio. Um prazer, um pro-vígio. Ah, ele é um pro-vígio. Mas ele é um pro-vígio. Ele é um pro-vígio.